Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês porque é muito importante E eu vou precisar mais do que nunca da ajuda de vocês Porque uma pessoa Possuiu meu corpo Então galerinha, cada like que você der é uma ajuda que eu vou conseguir sair disso, por favor Galerinha, não ouçam ele Na verdade, se vocês não deixarem o like agora Eu vou acabar com a mente do Boruto Vou acabar com tudo dele Então se você não deixar o like agora O nosso querido Boruto já era Não percam tempo Vocês tem poucos segundos Tic-tac Ai, a gente precisa descobrir algo sobre essa árvore Não posso deixar uma árvore gigantesca e tão poderosa assim nesse lugar Ai meu Deus do céu, viu? Eu tenho que conversar com o tio Sasuke Tio Sasuke! Arruma isso aqui, arruma isso aqui A gente tem que tirar esse quadro aqui também Por que tem um monte de coisa aqui, tio Sasuke? Eu tô colocando pra gente se mudar Ah, os móveis chegam hoje, né? É verdade! Na verdade, eu não vou me mudar, né? Tipo, eu só tô tirando isso aqui pra limpeza daqui por enquanto Depois eu vou ter que trazer de novo Por que pra limpeza? Eu vou morar por enquanto naquela fazenda lá perto, sabe? Aquele catavento Você vai morar lá? É, lógico Vai ser até um pouquinho bom pra eu descansar dessa vila por enquanto Ah, você vai abandonar a vila então? Não, eu vou todo dia pra cá Só que tipo, quando eu for de noite eu vou pra lá pra descansar Ah, eu acho que você tá abandonando a vila Não estou abandonando a vila! Ah, tio Sasuke! Mas tá, os móveis chegam hoje, você pega live pra mim e tudo mais? É lógico É lógico, calma, relaxa Eu vou fazer isso Saruto pode me ajudar também, se ele puder O que é isso? Você já era, Boruto O seu corpo está completo Ai, eu consegui dominar ele 100% O que que é isso que está acontecendo? O que que está acontecendo? Espera Esse chakra Depois que o Boruto derrotou o Momoshiki Eu consegui Dominar o corpo dele 100% O corpo dele é meu A alma do Boruto Agora está sendo apagada Eu domino esse corpo Isso, me pega Me prenda, vai Olha o que eu posso ter a sua casa Amaterasu interno Você sabe que é o Boruto que está sofrendo Não eu Droga! Espeçar Vai, bata no seu queridinho Boruto Vai Você destruiu minha casa E eu vou destruir toda essa vila agora Não ouça Qual o corpo desse garoto? Olha lá Olha lá Olha lá Não ouça Não Não Para com isso Seu monstro Seu demônio Vem cá Vem cá Eu sei que você é assim Você é assim Você faz as pessoas Você fala para as pessoas Peraí O Boruto está com pensamentos ruins Para você conseguir fazer isso? O Boruto sempre está com pensamentos ruins Sempre mesmo Droga! Isso! Taca Shidori Usa o Shidori Vai! Acerca! Shidori! Eu não posso atacar 100% em você Isso! Vai! 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 Mata ele Não, não, não Eu não posso O que eu faço? Ele já está morrendo por dentro Ele está chamando o senhor Tio Sasuke Tio Sasuke Me ajuda Cala a boca! Ai, ai Sabe quem vai ser o primeiro alvo dele? Quem? A Sarada Não Ele vai matar ela Não vou se fazer nada com a Sarada Depois vai ser o Saruto Depois vai ser você Não! O Naruto Todo mundo Não ouse tocar no Naruto Não ouse tocar na Sarada Não ouse tocar no Izune Você, vamos ver então se você é forte Olha que corpo poderoso desse garoto Que corpo poderoso Que corpo poderoso Não é à toa que ele tem o poder mesmo do Boruto Muito simples Boruto Você estiver aí dentro Espero que saiba Desculpa Pelo que você Que eu vou fazer agora Tá? Boruto Mas isso vai ter que ser preciso Boruto O que você fez? Boruto Ele não te ouve Sasuke Ele não te ouve Ele está quietinho Num canto tudo escuro Daqui a pouquinho A alma dele já era E esse corpo Desculpa O que eu vou fazer agora Boruto O que que você vai fazer? Sharingan azul O que você pensa fazer com esse olho maldito? Tudo bem? É o corpo dele mesmo Droga, droga Você não sofre nada de dano? Você soa a mente, né? Falta pouquinho pro corpo dele Você vai dar uma corrente elétrica na sua cabeça Pra ver se dá Ai, que dor no meu corpo Que dor Seu monstro Seu monstro Seu monstro O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Está completo Eu posso ir lá pra cima agora Então O que? Calma Vou ter todo o poder Todo o poder Será meu Não Por que que eu não consigo me mover? Ai Esse jovem garoto Tem habilidades que você nem imagina Eu não consigo voar Por que? Eu peguei Não, impossível Agora a árvore vai começar a se desfazer Isso, 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 isso Não Não, 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 não Olha aqui, Sasuke O que o seu querido, amado buruto tem na mão dele Não Seria uma pena Eu comê-la Para, não Eu tenho forças ainda O que? O que? Agora esse corpo é todo meu O que que é isso? Que energia é essa? Essa esfera gigante Olha pra cara do buruto Olha pra ele Olha pra ele Olha pra ele O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que que é isso? Você gostou, Sasuke? Para, para, não Que cara é essa? Esse rosto Esse corpo é completamente Meu agora! Meu! 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 As pessoas vão ver a vila E vão saber que é o buruto que está derrotando ela Olha como passou Para, para, para Chega disso, chega disso, chega disso Eu vou ter que chamar ajuda Alguma ajuda Eu tenho que chamar alguma ajuda pra isso Pode chamar ajuda Pode chamar quem você quiser Mas agora você vai ser derrotado Pelo seu discípulo Cadê você? Cadê você? Eu vou Eu vou ser mais rápido que você Você vai ver, exército negro Agora esse corpo é meu Não tenho o que você fazer Não tem nada que você possa fazer Agora eu vou ali Derrotar uma pessoa que eu acho que você ama muito Não! Não ouse! Não ouse! Vou fazer igual eu fiz com uma dare Vou enfiar a mão no peito Não! Não! Como você fez isso? Eu falo que esse jovem garoto Ele é muito bom Ele só nunca usou 100% do poder dele Desperta disso aqui agora, seu monstro! Adeus, Sasuke Não! Espera que eu... Tio Sasuke Desperte isso aqui, Boruto! Dispersar! Isso! Isso! Foi o máximo que você conseguiu pensar isso agora? Vai! Tio Sasuke Ele quer matar a sarada Tio Sasuke não deixa Não deixa, não deixa Não deixa, não deixa Boruto, é urgente Vou ter que te fazer uma coisa, infelizmente O que? O que? Não deixa, Tio Sasuke, pelo amor de Deus Boruto Garoto Infelizmente você vai ter que ficar aqui Aonde? Por enquanto Ele quer matar a sarada de Sasuke, ele quer... Chubaku Tensei Não ouse atrapalhar os meus planos mais, garoto Onde eu tô? Por que eu não tô conseguindo ver nada? Por que que eu não... Isso tá me irritando Isso tá me irritando Parabéns! Você conseguiu se prender, senhor Zetsu Negro Ah, é? Como assim eu não consigo sair daqui? Quase Quase que eu morri ali dentro Agora eu vou escapar daqui rapidamente Sarada! Ele acha que ele pode chegar lá há tempo Eu vou destruir aquela garota É só as únicas coisas que ficam no meu caminho É esse Tio Sasuke E essa sarada Porque esses olhos dele podem... Voltar esse garotão normal Deixa eu ir lá